E... Boa tarde! O palco é seu! E... Isolma e o fã! Cô eu sei aaye! Oh, eu não sei o que é isso! It'll be alright! Yes, it'll be alright! Oh, eu não sei! Eu não sei! Lâita! Não sei! Então tá bom! Tadinha! Tadinha! O que é isso? 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 O que é isso?